Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje. Jesus envia seus discípulos para pregar. Como é bonito o Evangelho de Lucas proclamado na Messa de hoje. Falando sobre o envio dos evangelizadores, Jesus avisa, logo no início, que esse serviço não vai ser um mar de rosas, não. Sim, muitas dificuldades eles terão que enfrentar. Logo a seguir, Jesus fala da plena confiança que tais discípulos devem depositar na divina providência, que irá prover-os de roupas, alimentação, até pousada. Ouça essa maravilha toda. Vão, eu os envio como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digo primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Como esse Evangelho entusiasmou São Francisco. Depois de ouvir essas lindas palavras de Jesus, logo ele não só as põe em prática, mas até as coloca na regra dos franciscanos, para que todos os frades a vivam como ele. E você, não é também um dos convocados a evangelizar? Põe isso em prática e vai se alegrar com o grande sucesso da graça de Deus. Amém, amém, aleluia.